E ae muchachos, bemvenidos ao canal EclatGamer, meu céu é o rugador com a máscara de terror. E muchachos, estamos aqui para mais um da gameplay de Silent Hill Homecoming. E muchachos, estamos aqui em La Prisão, depois de derrotar aquele chefe, esse policial nos prendeu aqui, pegou todas as nossas costas, e vamos muchachos, ele quer nos ajudar, tinha uma na porta, ele disse que não podíamos ir, e vamos para essa, vamos! E ae muchachos, que bichos é esse, ah caramba, ah caramba, peraí, 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 ele disse para coremos, core, 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 core! Oi caramba, como vai passar aqui, peraí. Excelente, peraí, 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 vai, 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 errou! Alex, Wheeler, venha, eu estou em minha viação ao estacionamento de sheriff, algo está depois de mim! El, head to the parking lot behind the station. We'll meet you there. Clear the path in the lobby and break down the barricade. I'll cover you, ok? Ok. Ready? There's nothing here. Let's go. I'm almost bugging there. Let's go. Vai, son! Wheeler! Eh, guys... Eh... Wheeler... That's it, guys. That's it, guys. What's that? Ok, let's go. It's Zuno who seems to have a hammer. It's Zuno who seems to have a hammer. It's Zuno who seems to have many arms. Espera aí... Toma! Toma! Espera aí. Remédio! Ai, caramba! Espera aí. Vou usar a arma. Espera aí. Toma! Toma! Ai, caramba! A hora de trocar. Espera aí. Trocar. Opa! Como você é burro? Trocar, Alex! Sai daí! Caramba! Caramba! Alex! Sai daí! Caramba! Opa! 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 Espera aí! Como é que... Como é que se usa essa lanterna? Espera aí! Esqueci! F! Ai, caramba! Ai, caramba! 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 Tem outra arma! Espera aí! Espera aí! Aqui! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Sai! Sai! Sai de pé! Sai de pé! Carrega! Carrega! Sai! Ai! Foi! Aqui eles, muchachos, esperando! Caramba! Aqui, munição de escopeta! Tá! Vamos economizar, né? Tá, peraí! Vamos! Tá por aqui, nada! Ai, caramba! Peraí, peraí! Toma! Toma! Aê, muchachos! Tá, cadê? Cadê? Acionar isso pra quê? Tá! Ok, vai abri-lo o portão de la garagem! Hum, é mesmo! Tá! Aqui não tem senha! Ai, ai! Quem é isso aqui? Ih, só o quê? Só o tempo dirá quem tem a vontade de viver! Ok! Nada mais por aqui! Vai, filhão! E morreu! Tá, muchachos! É... É isaora! Peraí! Peraí! Caramba! 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 Opa! Opa! Caramba! Opa! Levanta, Alex! Levanta! Moriu! Opa! Elf! Eu estou aqui! Come on! Obrigada! Alex, onde está o Wheeler? Eu não acho que ele conseguiu. Vamos lá! Onde você pode encontrar Dr. Pitch? O que estávamos para o Underground? Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Você está tudo bem? Está ficando pior, Alex. A cidade está deslizando. Não há nada que podemos fazer sobre isso. Não há nada. Não há nada. Ela está deslizando. Ela está deslizando. Eu não sei. Você está deslizando. Eu não sei. 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 Ela está deslizando por essa porta. Talvez ela apreça a porta. Hum, pegue essa! Válvula. Espera aí. Entra, Ellie. Eu vou segurar a porta. Você vem bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. que você vai parar. Opa! Ei, cara! Aqueles! Aqueles! Opa! Toma! Toma! Eles gostam de água. Toma! Toma! Vem ele! Fica parada, vem! Manição para pistola Não pode levar nenhuma, pera aí Ué É slow limit Devia ter de escopeta Devia ter Não pode forçar a entrada com esta arma, pera aí Me colocando Não pode levar 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 Ok Deve ser aquele caminho que ia É, ele só fica com medo É, não dá para quebrar Hum, é mesmo! Vem mexer aqui Aqui, lugar para salvar Vamos ver o que tem aqui Espera aí Ah, mapa Munição de escopeta Caramba Uma pessoa morta Aqui Aqui Agora se lomapa Ok, nada mais aqui Salvar, ok muchachos Já vou encerrar por aqui Espero que tenham gostado Do que agora Muchachos Vai ser o que? Esse esgoto para fugir dos bichos Já encontramos uns aqui em La Agua E vai ter mais Então, se gostaram deixa o like Se inscreva aqui Para quem não conhece o canal EclatGamer E compartilhe Para que mais muchachos e muchachas Conheçam o canal EclatGamer E ative o sininho Para as notificações Então, adios Muchachos